Se você é do tipo de pessoa que quer viver em países de primeiro mundo como Estados Unidos e Portugal para aproveitar todas as inovações tecnológicas que são lançadas a todo momento fora do Brasil, você vai precisar ao menos de um visto de trabalho, mas pode conseguir até mesmo uma nova cidadania ou um green card. Eu quero indicar para você o canal da Toledo Advogados Associados aqui no YouTube. Eles são especialistas no assunto e vão te dar todos os detalhes de como realizar o sonho de viver fora do Brasil. E não apenas isso, também vão te ensinar a como investir e empreender nos Estados Unidos. Para conhecer e se inscrever no canal da Toledo Advogados Associados, clica no link que está aparecendo aqui no card ou acesse a descrição deste vídeo.